Salve, salve pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Arthur Dalguercio Neto, sou tabelião e coordenador do blog do DG e você está aqui para mais um vídeo do nosso canal do YouTube do blog do DG, um dos canais mais assistidos quando o assunto é direito notarial e registral e concursos para cartórios. Antes de começar o nosso vídeo, eu quero te convidar a fazer a inscrição no nosso canal, tem um botãozinho escrito inscrever-se aqui abaixo da tela e também ativar a notificação de novos vídeos para que você não perca absolutamente nenhum conteúdo. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero dar uma dica muito legal para vocês e fazer uma recomendação. Todos vocês sabem que eu acredito demais na força de nos conhecermos profundamente, de nos conhecermos bem para desenvolvermos qualquer coisa de positiva na nossa vida. No caso, aqui o que a gente busca convidar vocês a se desenvolverem é para obter o êxito no concurso para cartórios, para serem bons profissionais dentro de serventias extrajudiciais. E uma ferramenta muito interessante que eu conheci recentemente foi o Enneagrama. O Enneagrama que é uma ferramenta sagrada, uma ferramenta histórica que te ajuda a se compreender melhor e a compreender melhor as relações que existem na sua vida. Existe uma escola chamada Núcleo da Consciência, fundada por um grande mestre que é o Nicolai Cursino. E dentro do corpo de professores do Núcleo da Consciência também está presente o Gustavo Martins, que é um amigo querido que já fez parte até de lives aqui no nosso blog do DG. E o Núcleo da Consciência fez um curso sobre Enneagrama, Personalidades, Instintos e Subtipos, um curso online, totalmente online, que te dá a possibilidade de encontrar respostas para perguntas que te afligam da sua vida e da vida daqueles que estão ao seu lado. Esses cursos do Núcleo da Consciência, todos eles podem ser feitos de maneira online, existem outros cursos, Hipnose Eriksoniana, Ciência da Felicidade, virão novos cursos de Enneagrama. E eu quero te convidar, dizendo que fazer o curso do Enneagrama, esse curso dos subtipos, instintos e personalidades, foi algo que mudou muito a minha vida, ajudou a me conhecer melhor, a conhecer melhor aquelas pessoas que me cercam e com isso tomar decisões mais assertivas, mais inteligentes sobre tantas coisas que acontecem na nossa vida. Vou deixar aqui no descritivo do vídeo o site do Núcleo da Consciência e eu te convido a conhecer esse projeto maravilhoso. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e faça o Enneagrama alcançar muitas pessoas. Um grande abraço!